Fala galera, estamos aqui na West Show, hoje mais uma edição do projeto Verdade ou Consequência, parceria do Governo do Estado junto com a Furacão 2000, e você confere tudo a partir de agora na tela da Furacão 2000. E eu estou do lado do Camarão, do MC Camarão, que daqui a pouquinho vai estar arrebentando no palco da Furacão 2000. Camarão, fala pra gente aqui a sua visão, o que você acha desse projeto em parceria do Governo do Estado junto com a Furacão 2000? Onde incentiva os jovens ao uso de camisinha. Isso é muito importante, com certeza, a Furacão com uma parceria muito grande aí. Estar falando sobre camisinha é um incentivo, sempre a nossa juventude estar sempre usando a camisinha, isso que é muito importante, certo? Essa é a Furacão 2000. Funkeira amigo, não esqueça por favor, a camisinha, quando for fazer amor. Funkeira amigo, só queremos te alertar, sem ela com certeza você vai se arrasar. Leve a camisinha, eu não tô de caô, eu não tô de gracinha. Quando você for pro baile, leva a camisinha. Namorar é bom, namorar é bom demais, mas com preservativo você também se satisfaz. Quando eu cheguei no baile, olha que situação, vi aquela mina linda rebolando até o chão. Fazendo caras e bocas, me deixando excitado, nem deixei ela pensar. Fui logo dando meu papo, arrastei pra minha treta. Olha que situação, adrenalina era forte. Vem prestei, foi atenção... Vem rebolar, vem mexer, vem com proteção. Nada de abuso, você tem uma opção. Se liga no meu papo, no conselho de amigo. Sempre camisinha, pra não correr perigo. Faça com amor, e muita atenção. Alegria de investimento, e muitas aração. Não dê mole na sua vida, nada de fuga.